Ai, ó AAAAAAAH Me perdoe Tá fora de foco, Zé Como você faz? É embaçada a imagem Boa tarde Hoje, nós estamos aqui, Fátima, para falar sobre o nosso trabalho Você vai ser a menina ou não? Eu vou ser a menina Então vai lá, cadê eu? Pronto Vocês já pararam para pensar que tudo no mundo evolui? Evolui mesmo, Zé Tudo evolui, inclusive o relacionamento Você já parou para pensar como que era antigamente e como que era agora? Antigamente era muito diferente Vamos fazer uma dramatização Sim Ou será que as feitas especiais? Nobre drama Nobre drama O senhor Me encantei com essa face Obrigado Eu gostaria de ter um relacionamento Sim Sim Sim, não ria Vale Vale, antes que é tarde Antes que eu sei É sua Gab Não existe essa expressão nessa época Eu queria Vossa senhoria Sim Eu gostaria de um dia poder acasalar com o vossa senhoria Ter uma família Sim Depois de um tempo Depois de três minutos Depois de muito tempo O mais popularesco Foi as cantadas Gata Gata Tudo bom? Meu nome é Arlindo Mas pode me chamar de lindo Porque quando eu te vi eu perdi o ar Gata Eu queria que você fosse fast food O que é? Mas eu cheguei na casa rapidinho Para te comer essa arena Ai, eu sei Obrigado Mas ficou ruim Gata Hoje é seu aniversário? Hoje é seu aniversário Deu muito velho Qual o nome é que é do Arlindo? Gata Meu nome é Arlindo Mas eu estou sem A, sabe por quê? Deu a dança, velho Porque meu nome agora é Arlindo Para, eu pedi quando eu te vi Quem tragou a cantada? Estou querendo Gata Você não sei pra isso Seu nome é Tamara? Não Por quê? É maravilhoso Que se é Tamara É maravilhoso Oh, meu Deus Sanlinda Fala, Sanlinda Sanlinda Cernosa Não é que eu te falo Eu te falo Eu te falo É o mesmo Eu te falo É a dança Que se foi? A dança É Tá É Cê